Fala, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Yuji, pra mais um vídeo no meu canal. E galera, hoje eu acho que todo mundo já sabe que aqui no Japão já lançou o Pokémon GO, aqui no Japão, e galera, não sei muito, meu pai me ensinou um pouquinho pra mim jogar, e aqui ó galera, Pokémon GO lançou agora aqui no Japão, né, e vamos caçar Pokémon. É isso aí, vamos caçar Pokémon, ele tá no iPad ali, tem que ter internet, o iPad tem internet ali, né, no caso. E aí a gente, vamos ver se a gente acha Pokémon aí, porque eles vão aparecendo conforme a gente tá no carro, aí conforme a gente vai andando aí, eles vão aparecendo aqui, na expectativa de pegar um forte aí. É, aquela, aquela... Águia. Essa águia aí, a gente nem sabe o nome dos Pokémon direito. Aqui ó galera, todos que eu tenho, ó. Esse daí que você já pegou lá em casa, né. Ratatá. Ratiquete. Esse aqui é o melhor, galera. 95 CP, né. Então, é aquela torre ali, é uma torre de desafio, né, Yuji? É, mas só tem que ter nível 5. Tem que ter nível 5, o nível do Yuji ainda é o 3 ainda. Olha. Aí quando você chega lá, você faz o desafio. Esse ponto que o Yuji tá rodando aí é o ponto pra você recarregar as Pokébolas. Você passa perto desse ponto, fica um quadradinho azul, você passa perto e roda aquela, tipo aquela medalha, né, do local. E aí ele vai reabastecer nas Pokébolas. E essa torre grande é a torre de desafio, se você tiver nível 5, tiver um Pokémon forte, aí você vai lá e desafia, né. A gente tá passando na frente, mas o Yuji não tem um nível ainda e não tem Pokémon. Bom pra desafiar ainda. Pior que não apareceu nenhum na rua ainda, né. Não, apareceu dois. Na hora que a gente... Ah, mas aquele lá não deu pra pegar. A gente tá indo num parque ali que talvez tenha vários, né. É um parque aqui perto de casa. Na verdade, já era pra tá aparecendo alguns aí, né, Yuji? Mas ainda não apareceu nenhum. Que o GPS vai... A gente conforme vai andando com o carro ou a pé ou de bicicleta, tanto faz. O GPS vai mostrando a rua que você tá passando e... E às vezes os Pokémon aparecem do nada. E tá mó febre aqui. Todo mundo jogando, né, Yuji? No Brasil a gente não sabe quando que vai lançar ainda. Lançou aqui no sábado, né. Sábado agora, dia... Apareceu. Dia 23. Apareceu? Ah, apareceu, mas você vacilou. Não pegou, não pegou? Pegou? Ah, pegou sim. É o ratatá? É o ratatá. Aí, vamos ver se você consegue pegar, Yuji. Ah, parece que já pegou na primeira, hein, mano. Quando ele aparece... Saiu. Mostra direitinho, Yuji, como é que joga. Cadei. Saiu. Mas agora não vai sair. Vamos ver. Não sai. Guardou. Muito bom, Yuji. Aí sim. Então, galera, ele aparece ali. Você tem que clicar em cima dele rápido. Aí vai aparecer a Pokébola. Aí você tem que arremessar ela com o dedo, né, Yuji? Mostra mais ou menos como é que tem que arremessar aí na tela. Você tem que fazer assim. Clicar. Vai aparecer uma bola e se saca bem na testa do dedo. É, tem que tentar mirar. Olha lá, ele apareceu outra linha. Ele vai tentar pegar. Aí, de novo mesmo. Mas, Daiju. Mas tudo bem, né? O importante é pegar bastante. Olha lá, apareceu o círculo. Ixi, meu. Você tem que tentar acertar no círculo. Aí, acertou. Vai sair, Yuji. Não é nada. Guardou. Já era. Qual Pokémon que você mais quer, Yuji? Porque o Pokémon que eu mais quero é... Aqui lá da água. Da água. Da água? É, nós vimos ontem um da água. Como é que é? Eu também não lembro o nome que o Leon, né? Que tem um canal no YouTube. O Leon tava mostrando. É coisa de nerd. É, coisa de nerd, né? Aí o Leon tava mostrando os Pokémon. Ele catou um lá que na batalha era chique, né? Era muito forte. Catava várias torres. A gente não lembra o nome. Esse desenho aí passou faz muito tempo já do Pokémon. Eu nunca assisti. Eu nem conheço esses negócios de Pokémon. Mas como virou mó febre, a gente tá tentando acompanhar aí. Mas a gente não conhece muito, né, filho? Então é isso aí, né, Yuji? A gente vai... Vamos gravar depois lá no parque mais, né? Por enquanto. Falou, galera. Fui. Até depois lá no parque. Falou. Fui. E aí, galera. Agora a gente chegando aqui no parque. Parque querido que eu amo. Então, galera, agora... Bora começar a procurar... A procura dos Pokémon. Já tem uma galera jogando aqui, ó. Bastante ali, ó. Tem uma galerinha jogando ali. Não. Tem uma par de gente jogando aqui ao redor do parque. Achou, pai. Achou? Eu não consigo pegar. Duro vai ser mostrar aí, né, meu? Porque a imagem... Tá muito sol aqui, velho. Acho que não pega nada. Ai, rapaz. Eu não peguei. Catei. Vamos ali na sombra. Vamos ali na sombra. Catei na primeira. Não é que ele não saia. Tem uma galera jogando, hein, meu? Aqui tem vários... Catei, pai. Vários... Aí, ó. Pessoa jogando. E tem vários locais pra fazer batalha, né, Yudi? Aí, gente. Peguei. Ah, consegui pegar. Como que é o nome? Tentaco. Tentaco. Ah, da hora isso daí. Tem um... Tem um pessoal dançando, mas o pessoal fica parado. O batalhando ou... Ou caçando Pokémon. Da hora. Vamos ficar aqui... Na... Perto da árvore, ali, tia. Fica ali perto da árvore. Agora. Aí você vê se aparecer aí. Se aparecer, é só pra lá. A gente... A gente filma... Trazer um banquinho. Né, não? Trazer um banquinho, mas é bom andando, né? Pra ver se acha, né? Vamos andando aí. Vamos. E tem um pessoal andando. E justamente pra... Pra eles aparecerem. É, eu vi. E a galera no Brasil, quando lançá-la também, eles vão ficar empolgados, né, Yud? Não vai abrir só na hora, né? É, os moleque andando de bike. E atrás do Pokémon. Tiozinho atrás do Pokémon. Mano, o bagulho era tipo um zumbi, né, Yud? Vou entrar aqui na mata. Não, mano. Vai entrar aí na mata. Então, galera, a gente chegou aqui agora. Tem uma par de cigarra cantando. É um lugar que tem um espaço com uma sombra aqui. O sol tá bem escaldante. Né? Aí, o Yud quer entrar no mato pra achar lá o Pikachu. É um Zé Ruela, né? E aí? Tá aparecendo alguma coisa aí? Não. Tá aparecendo em nada. Nada, né? Tô no nível 4, galera. Daqui a pouco já dá pra você fazer batalha, mano. É, galera. Quando o meu pé não tava gravando, já fiquei no nível 4. Nível 5 já dá pra disputar. Mas se tiver Pokémon fraco, perde, né? É, o Pokémon foi tirado, né? O Pagaio. O Pagaio? É que a gente, na verdade, a gente nem sabe o nome dos Pokémon, né, Yud? Vamos pra lá, né? Aí não pode, mano. Ele quer, ele acha que os Pokémon tá dentro do mato, mano. Hã? Ele acha que os Pokémon... Mas tá dentro do mato. Não tá, não, velho. O leão foi dentro do mato. Ele indica aí, conforme você for andando, eles vão aparecendo. Aí, galera, já achou um, já? Parou um pouquinho aqui, já achou um. Não dá pra filmar. Não vai aparecer, rã. Tá muito... Ficou preso? Qual que é? Olha esse minhoquinho aí. Só. Bora procurar mais. Bora. Já aumentou de nível. Daqui a pouco já tô no nível 5, galera. E aí, Yud? Tá difícil aí? Tá difícil. É que tá muito sol. A galera tá até brincando na água ali, ó. Beirando aqui tem uma água ali, as crianças ficam brincando. Né, Yud? Vamos ali perto pra... pra ver a... o sol traz até as barracas. Mas... os Pokémon tá aparecendo bem pouquinho, né, Yud? Os Pokémon mais repetidos, né? Fica de olho na tela aí, velho. É, vamos cortar caminho aqui. Tem um lugar aqui, pode ser que tem... que o sol tá muito quente. Cortar um caminho aqui. Ó, pai. Ó o nível, pai. Eu vou mexer no nível 4 rapidinho, ó. Se eu for tá mais pouquinho, eu já tô no nível 5. Se eu for mais um pouquinho, já tá no nível 5, né? Conforme vai pegando os Pokémon, vai aumentando o nível, né? Continua procurando aí, galera. E quando achar, a gente volta. Vamos. Se eu for mais um Pokémon. Aqui, nessa viradinha, né? Vamos tentar pegar aí. Qual que é o Vulpix? É. Tá bravinho. Vira pra mais pra cá. Aí. Arremessou. Eu tenho consciência, mas eu vou... Ficou preso. O meu, eu tentei, e o meu saiu, véi. Não ficou preso, não. Aí, na segunda tentativa, eu consegui. E tem uma galera, meu. Né, Yud? Mexendo com esse... Aqui, ó. Tem um fio ali, ó. Tem uma par, véi. Tem uma par de gente olhando o celular, né, Yud? Ó, ali, ó. Ali tem uma torre de batalha, ali, a galera ficar. Batalhando, né? Ali também, ó. Flagrante ali, ó. Olha as crianças ali, ó. Aqui tem um ginásio pra fazer a batalha, né? Tá quentinho é bom, ó. E tá muito quente. O pessoal fica aqui no parque, que vai se arrepescando naquela água. E brincando. E o celular também. Então, galera, esse foi o vídeo diferente de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui! Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir tchau, tchau. Tchau.